O que é isso aí, boys? Aqui quem tá falando com vocês é o Destroy, mano E galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano Sobre o assunto da gente tá podendo criar meio que roupas de graça no Roblox, tá? Vou tá explicando tudo certinho nesse vídeo, tá, galera? Mas antes, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra assim você não tá perdendo nenhuma notícia, nenhuma novidade que eu posto aqui no canal, mano Que às vezes é sempre novidade boa, hein, mano? Pra você sempre ficar informativo do Roblox, beleza? Beleza, então, galera Tudo começa dia 9 de dezembro, beleza, mano? De 2020 Que ele, o cara aqui, né? A staff do Roblox mesmo Fez um post lá no Developer Forum, beleza? E nesse post, galera Ele fala a seguinte coisa No início do próximo ano Faremos uma mudança nos requisitos de upload Para itens personalizados da loja de Avatar Como camisetas e calças, velho Simplesmente eles vão tá mudando, né? O jeito que a gente vai tá dando upload Nas roupas, né? Do Roblox Por exemplo, eu quero dar upload numa Shirt Hoje em dia eu preciso de prêmio E colocar... não, pra colocar... É, eu preciso de prêmio pra dar upload Tudo certinho, beleza? Mas agora, galera Mas agora, velho Vai ter uma mudança Que não vai mais precisar de premium, galera Exatamente, velho Porém, a gente vai ter que pagar Robux Para cada item que a gente der upload, né, mano? Eu não sei quanto que vai ser a quantia de Robux Eu não sei se vai ser 50 Se vai ser 100 Se vai ser 10 Se vai ser 5 Eu não faço a menor ideia, tá, galera? Mas agora A cada upload que a gente fizer de Shirt ou de calça A gente vai tá podendo Colocar aí, né? Tipo, a gente vai ter que colocar Robux Senão a gente não consegue, né? Além de ter prêmio A gente vai ter que colocar Robux Isso, você achou aí Ah, mas eu tenho prêmio Eu tô tranquilo disso Não, galera A gente também vai ter que colocar Robux Pelo menos eles falam isso, né, mano? Mesmo se você tiver prêmio Você vai ter que colocar Robux, tá? E, velho O que que eu acho sobre tudo isso daí, galera? É o seguinte, mano Sinceramente Eu acho que é uma boa, tá, mano? Eu acho que é uma boa É melhor do que prêmio, tá, galera? Porque, mano Prêmio, ele custa Acho que 20 reais Se eu não me engano E você pode ir lá Simplesmente Comprar Não sei quantos Robux vai vir Por exemplo Acho que vai vir 100 Robux ali, mano Você vai lá Compra sei lá quantos Robux 100 Robux ali, mano E pronto Você consegue dar upload em uma Shirt, né? Mas eu acho que não é Não sei se compensa muito Mas, enfim, velho Mesmo se você tiver prêmio Você vai ter que pagar, né? Pra dar upload, né? E por que que eles estão fazendo isso, galera? Pelo simples fato Que eles querem que diminua o spam, né? Spam O que que é spam, galera? Spam é quando tem muita Tipo Por exemplo Lança uma Shirt, assim Uma Shirt tá ficando muito popular no Roblox Muita galera vai criando, entendeu? Isso daí é spam, entendeu? Eles colocam muito do mesmo item, entendeu? Que não é a necessidade de fazer isso, tá? Mas, enfim Eles vão lá e criam muita Shirt Por isso que eles querem fazerem isso, tá galera? Eles querem colocar A cada upload que você faz de Shirt Você vai ter que pagar uma certa quantia de Robux Eu não sei ainda qual é essa quantia Vamos rezar, né galera? Pra que seja barato, mano Porque se for muito caro Nós estamos ferrados Exatamente, mano Se for, por exemplo Sei lá Mais de 100 de Robux Aí eu tô fora, mano 100 Robux também Eu tô meio fora Mas se for uns 50 Uns 10 Robux ali Mano Uns 30, entendeu? Aí é mais de boa, tá galera? Mas, velho Eles querem fazer isso daí, tá? Eles vão Mano É a mesma coisa Você dá upload num áudio, galera A mesma coisa Você dá upload Acho que numa bad também Se eu não me engano, né? Você vai ter que pagar uma quantia Assim que você Dá upload nela E você vai ter que pagar Uma quantia, beleza? Então não vai ter mais aquele Span de Shirt, tá? Mano Então se você quiser criar Shirt Aproveita agora Só compra o premium aí E vai fazendo suas Shirts Porque depois daqui um tempo Mano Eu não sei Eu acho que eles já vão colocar Isso daí no Roblox Pra gente já colocar Shirts aí É... Como Robux, beleza? E mano Muita galera Muita galera mesmo Eu tô vendo aqui nos comentários Desse post Eles tão curtindo, velho Eles tão curtindo aí, né? A update, né? É... Mas eles tão falando, né? Que... Eu não sei Eu acho que vai ser sem Robux mesmo, galera Porque eles tão falando aqui Muito de sem Robux, tá? Mas, mano Eles realmente tão gostando muito, né? Eu não sei se eles tão julgando Se vai ser sem Robux, né? Porque, velho Se fossem Robux Ia ser um pouco... Ia ser um pouco chato, né? Mano, mas sabe o que eles poderiam fazer, galera? Mano Se eles fizessem esse negócio aqui Meu Deus do céu, mano Ia ser a melhor coisa do Roblox, velho Igual a gente... Mano Ia ser a melhor coisa do mundo, velho Você poderia dar o upload na Shirt de graça Tipo, você vai lá Bota ela no site de graça Porém, só fica seu Se você quiser vender para outras pessoas Você vai lá e compra Tipo, e tem que colocar com Robux, né? Mano, ia ser muito bom Porém, ia estragar as lojas de Shirt, né? Isso daí sim É verdade Ia estragar a loja de Shirt Mas ia ser uma update muito boa Para a galera que não tem Robux, né? Eu não sei, velho Pelo menos eu penso aí na galera Que não tem Robux, né? Porque, sei lá, mano Ficar... Porque ia estragar muito as lojas de Shirt, né? Enfim, galera Quero que vocês comentem sua opinião aí embaixo, beleza? O que vocês acham de tudo isso daí? Eu sinceramente acho... Mano, incrível, velho Incrível essa update, tá? Por mais que seja de Robux, galera É uma forma mais gratuita, assim Mais acessível, tá? Mano, se você não tem Robux Entra lá no meu servidor do Discord Lá faz sorteio de Robux diário Então, mano, olha aí Você pode entrar lá Conseguir os Robux Dar um upload na sua Shirt E ganhar mais Robux ainda, né, velho? Olha que stunts que você pode ser, beleza? Mas, enfim, galera Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, se você me assistiu até aqui Muito obrigado Muito obrigado mesmo Lembra... É, eu já falei para vocês comentarem sua opinião aí no comentário Comenta sua opinião aí, beleza? Não se esquece disso E fique aí com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau